Olá, pessoal! No Plantão Cuidando da Gente, da Prefeitura de Cuiabá, você tira suas dúvidas sobre um assunto muito importante, a vacina. Pode perguntar que a gente responde. Por que a Prefeitura tem vacina armazenada? A maior parte das vacinas armazenadas é reservada para os idosos que tomaram a primeira dose e precisam ter a sua segunda dose garantida. Tudo tem que estar programado, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Infelizmente, o nosso estado é um dos que menos recebe vacinas no país. Cabe às prefeituras fazerem o controle dos lotes que chegam para segurar com a maior eficiência a imunização de toda a população. É isso aí! Assunto sério combina com responsabilidade. Acesse nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Prefeitura no combate à Covid-19. Prefeitura de Cuiabá. Olá! Ela tem mais de 157 mil seguidores no Instagram. A médica nutróloga de Enis Salgo é a nossa entrevistada hoje no RDTV. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a vida de vocês é muito corrida, né? Mas a gente agradece muito por você estar aqui. Muito obrigada! Eu que agradeço o convite, o espaço e a oportunidade de estar aqui na televisão falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Bom, vamos falar de vida saudável com a doutora Diene. Mas antes de iniciar as dicas, a gente quer saber um pouquinho como é que começou esse movimento de você postar, né? Fazer postagens no Instagram, numa rede social e alcançar esse número tão grande de pessoas. Hoje você é um ícone da vida saudável no Instagram, né? Obrigada! Fico feliz! Começou com o Instagram pessoal, sem a intenção de virar uma celebridade do Instagram. E comecei a dar muitas dicas, né? Com relação à minha profissão, né? Então eu estava me formando em medicina, então já tem um bom tempo que eu tenho Instagram, não, já era formada em medicina, né? Era recém-formada. E eu postava, né? Eu no trabalho, dando plantão, postava dicas, né? De lanches saudáveis. E foi aí que eu entrei pra essa área da nutrologia, da medicina esportiva, da prática ortomolecular, da medicina preventiva, integrativa, funcional. E hoje o meu Instagram é uma ferramenta de trabalho, mas eu procuro mostrar mais o meu dia a dia, minha rotina de academia, de treino, de alimentação. E eu acho que é isso. As pessoas gostam, elas se interessam um pouquinho mais sobre a nossa vida pessoal, misturada com a nossa vida profissional. Porque quando eu postava só assuntos relacionados ao trabalho, não tinha tanta interação assim. Bom, como hoje ter uma vida saudável, principalmente numa época em que as pessoas estão extremamente atribuladas com atividade de trabalho, às vezes com família, com uma rotina bastante cheia. Tem gente que já amanhece tomando café da manhã, uma Coca-Cola e um salgadinho. Como fazer isso, doutora? Tudo é uma questão de escolha. Então, primeiro a pessoa precisa querer. Então, só tem um estilo de vida saudável quem realmente está disposto a seguir esse estilo. Porque é algo que não é temporário. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. E eu até explico para os meus pacientes que no início é um pouco desafiador. Porque você não tem o hábito de acordar cedo e preparar ovos mexidos ou tomar um café sem açúcar, sem adoçante, tomar chás ao longo do dia. Então, você vai ter que incorporar esses novos hábitos na sua rotina, no seu dia a dia. E os estudos mostram que nós demoramos até 21 dias para a construção de um novo hábito. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu oriento que você precisa primeiro querer, segundo buscar o acompanhamento médico, nutricional, para ter suporte, para ter uma orientação. E fazer, ter constância, fazer aquilo repetidamente para que se torne um hábito e deixe de ser um sacrifício e faça a fazer parte da sua rotina naturalmente. Tem muita gente que vai seguindo as modas das dietas, né? É low carb, é jejum intermitente. Cetogênica. Na verdade, isso é saudável? Todas as dietas são saudáveis, desde que sejam com orientação do médico e do nutricionista. O grande problema não é a questão de ser saudável, não. O grande problema é que as pessoas querem fazer por conta própria e acham que estão fazendo de uma maneira correta. O que eu percebo muito na minha rotina do consultório é que as pessoas chegam fazendo jejum intermitente porque leram no site, na revista, blogueira de Instagram, às vezes nem é um profissional da saúde e fazem de uma maneira incorreta. Então, elas ficam muito tempo em jejum e acabam compensando a noite comendo tudo que vê pela frente. Então, não é dessa maneira. Então, todas as dietas são saudáveis, sim, desde que sejam feitas de uma maneira certa, uma maneira adequada e não precisa cortar nenhum macronutriente. Então, as pessoas, quando elas querem emagrecer, elas dão uma lida por ali. Ah, tem que cortar carboidrato. Elas nem sabem direito o que é carboidrato. E elas passam a tentar excluir esse macronutriente, que é o carboidrato. E, às vezes, não tem um resultado satisfatório porque acaba gerando uma deficiência de vitaminas e minerais porque, às vezes, curta o alimento demais, fica uma dieta muito monótona e aí a pessoa fica sem energia. Às vezes, está perdendo massa muscular e água, está achando que está arrasando, né? Perdendo peso. Mas, a custas de quê? Você tem que verificar, né? Se é a custas de gordura, que é o que você quer. Porque, senão, você fica com flacidez. E por isso que o acompanhamento médico é fundamental. Nós fazemos um exame que se chama bioimpedância. Esse exame, ele faz análise da composição corporal. Então, ele mostra quanto que você tem de massa muscular, quanto você tem de massa gorda, qual é o seu percentual de gordura, como está a sua água corporal, a taxa metabólica basal. Então, informações valiosas para o profissional de saúde organizar um tratamento adequado, individualizado, para você. Quando a pessoa, ela muda os hábitos alimentares e começa com esse acompanhamento, começa a fazer uma nova dieta, fazer uma reeducação alimentar, né? Ela vai ter que fazer isso para o resto da vida? Às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu vivo, a minha vida é uma dieta. É a forma de pensar que tem que mudar? Exatamente. É para o resto da vida, sim, porque não é uma dieta, né? Então, assim, dieta, na verdade, é uma palavra que tem origem do latim, que significa estilo de vida. Só que as pessoas têm aquele conceito errado, que dieta é algo momentâneo. Passar fome. Exato. É algo que gera sacrifício, que você vai passar fome, que você vai fazer uma coisa muito restrita por um mês e vai ter resultado. Então, só vai ter resultado enquanto você faz, né? Igual atividade física, você só vai ter um resultado positivo enquanto você pratica. Dieta é a mesma coisa. Então, não é dieta e não é atividade física, é um estilo de vida saudável. Você colocar isso como uma prática diária de comer saudável, você precisa entender o que aquele alimento te proporciona, né? Então, você olhar para um pão, o que o pão te oferece? Não oferece nutriente. E você olhar para uma fruta, ela te oferece vitaminas, minerais, antioxidantes. Então, você tem que saber fazer escolhas inteligentes, que é o que eu mostro todos os dias no meu Instagram. Bom, falando de atividade física, você inclusive posta muitas fotos suas na academia, né? Malhando. O que é o ideal para atividade física? É diário, pode-se fazer duas, três vezes por semana? Qual seria, assim, a forma ideal para fazer esse resultado esperado? Falando apenas em saúde, qualidade de vida, longevidade, estilo de vida saudável, os estudos mostram que você tem que fazer, no mínimo, né? Acima de três vezes na semana. Você concorda comigo? Se você fizer três, né, ou menos, é menos que a metade da semana? Não vai adiantar muita coisa. Então, o ideal é fazer acima de, né, no mínimo, aí, quatro vezes na semana você estar se exercitando. Se o objetivo é algo específico para hipertrofia, para definição, para emagrecimento, o ideal é você fazer todos os dias. Você pode fazer 30 minutos todos os dias, uma hora todos os dias, né? O que é uma hora do seu dia, né? Então, o ideal é você estar praticando todos os dias, né, colocar isso como um hábito. E quando é para hipertrofia, um treino mais intenso, é importante ter um dia de descanso. Geralmente, eu peço para ter orientação de educador físico, por conta de postura, para corrigir o modo como a pessoa executa a atividade física. E se você quer chegar no seu nível de falha, né, no seu nível máximo, é muito importante ter alguém ali para te acompanhar. E é possível conciliar, por exemplo, vida social com essa vida saudável? Porque Cuiabá, né, tem muita opção. A gente tem agenda cultural todo fim de semana, aqui na sexta-feira. A gente coloca ali todos os shows, as apresentações, os barzinhos. Tem muita coisa, e às vezes, assim, a união justamente é da bebida alcoólica, sempre com algum petisco, algum aperitivo, algum, né, algum belisco, né, como o pessoal brinca. E é possível, então? Como fazer isso, doutora? É possível, desde que você saiba fazer as escolhas inteligentes. Então, você precisa aprender a comer. Por isso que eu sempre explico para os pacientes que não adianta ele ficar dependente daquela dieta, ele precisa saber escolher quando ele estiver numa situação em que não tem aquilo que está na dieta. Então, se você for, esse final de semana eu estive num resort e eu mostrei para os meus seguidores como fazer escolhas certas, né, num ambiente que é a All Inclusive, que você tem diversas opções nada saudáveis, como a grande maioria dos hotéis, das pousadas, enfim, é uma carbolândia de carboidratos refinados, né, da pior espécie, com muita fritura, muitos pães, muitos doces. Então, tudo que não é saudável. Mas sempre vai ter uma opção saudável, por exemplo, variedade de frutas, né, você não precisa ter medo de consumir frutas, desde que você não exagere também. Então, não existem alimentos que você nunca mais poderá comer, consumir. Mas você tem que ter moderação até mesmo nos alimentos saudáveis. Então, todo local vai ter ovos mexidos, vai ter um omelete, vai ter fruta. O problema é o tipo de ambiente que você frequenta e qual é a cultura das pessoas, né, ao seu redor, num ambiente familiar, num jantar, num aniversário. Quando a pessoa tem essa cultura, né, de só ter coisas não saudáveis, eu oriento. Se você tá num processo de emagrecimento e você tá muito focado, come em casa. Porque aí você não passa vontade, não passa fome e não cai em tentação. Exatamente. Então, já come em casa, faz a fina ainda, né, chega no evento, ai, obrigada, não tô com fome. Antigamente, fazia muito isso com criança, né. Vamos pra festa, já fazia, né, um jantarzinho em casa pra criança não fazer os pais passarem vergonha, né. Passar vergonha. Essas questões também de suplementação, tomar vitaminas, as pessoas às vezes procuram muito na internet essas informações e acabam fazendo autossuplementação. Como é que isso funciona? Suplemento, como o próprio nome já diz, é pra suplementar algo que está faltando. Então, se você tem uma alimentação saudável, se você se alimenta bem, você não vai precisar de nenhum suplemento. Provavelmente não. Se você tem a intenção de hipertrofia, definição, ou é um atleta, aí sim já é uma outra história, né. Falando em vida saudável, em longevidade, suplementação só entra se houver deficiência de algo, que pode ser uma vitamina, um mineral. Aí tem que fazer exames, né. Exato. Ou alimentação que não está totalmente ajustada, né, equilibrada, você pode fazer um suporte de proteína, por exemplo. Então, no meu caso, que trabalho, não tenho tempo pra ficar me alimentando, eu sempre deixo uma whey no meu consultório, né, pra ter esse aporte de proteína. Então, é só nesses casos. Se você consegue fazer sua alimentação corretamente, se você pratica atividade física e tá pensando em saúde, o suplemento não é necessário. A não ser que seja por indicação do seu médico, né, após avaliação dos exames, verificou deficiência de algum nutriente importante, aí repõe com suplemento. Eu nunca recomendo que as pessoas utilizem por conta própria, né. Às vezes vai numa loja de suplemento, fica lá, né, olhando aquela vitrine, chega de coisas que prometem milagres. Não, não existe milagre, gente. Alimentação saudável e atividade física não tem muito segredo. Bom, pra gente encerrar, pra quem às vezes ouve, né, essas entrevistas e tá bastante acima do peso, aí desanima porque, ah, eu não consigo resistir, ah, eu gosto disso, gosto daquilo. O que a senhora poderia dizer pra estimular essas pessoas, né, passa pela autoestima, passa pelo sonho de uma vida saudável. Qual seria a sua mensagem final? Eu falo pras pessoas buscarem a melhor versão delas mesmas. Então, não adianta você ficar se comparando, você ficar julgando as pessoas que fazem corretamente, porque você admira e gostaria de fazer como elas. Você tem que ter força de vontade, você tem que buscar o que há de melhor em você, você tem que se inspirar nessas pessoas que você admira, você tem que ter elas como fonte de inspiração. Mas a sua maior motivação tem que ser, tem que vir de você, tem que vir de dentro. Então, se você não tá satisfeito com o seu corpo, se isso mexe com a sua autoestima, se isso mexe com a sua disposição, com a sua energia vital, com o seu rendimento, procure um auxílio médico. É importante você fazer com acompanhamento, com orientação de alguém que estudou pra isso, que é habilitado pra te auxiliar. E uma dica, assim, muito simples, né, e barato, na verdade, gratuita, faça meditação, né, o autoconhecimento é fundamental. Existem aplicativos que você baixa pelo celular, faz em casa, não precisa sair de casa pra fazer uma meditação. Faz atividade física ao ar livre, né, as pessoas... Começa por uma caminhada, talvez? Exato, começa pelo básico, pelo simples. Se você não tem condições, né, de pagar uma academia, um personal, começa pelo básico, faz meditação, caminhada, atividades ao ar livre. Cuida de você, cuida do seu interior primeiro, né, esteja bem emocionalmente, que o resto, né, vai refletir aí nas suas escolhas. E todo mundo pode, sim, né, ser feliz com o seu corpo e sem padrão de beleza. Você não precisa ser forte, magra, sarada, você precisa ser a sua melhor versão. Que bacana, muito obrigada. Obrigada, eu. Nós conversamos, então, com a médica, nutróloga, Diene Salgo. Você pode procurá-la no Instagram, vou colocar aqui, você já teve o crédito nela, mas a gente vai colocar de novo aqui o Insta dela, tá? Diene Salgo. Você pode acompanhar e buscar, de repente, nessas dicas que ela passa na rede social, se estimular a mudar também, né? E mudando um pouquinho a rotina, como ela deu aqui esse conselho, essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, também lá no destaque do site RD News e RD TV. Você pode também ajudar outras pessoas curtindo e compartilhando. Obrigada pela audiência. Até a próxima.